Olá pessoal, eu sou o Gustavo Caetano, sou empreendedor e conselheiro da Soler. Eu tenho um convite muito especial para você. A Selomital preparou um mês dedicado à inovação. São várias atividades, tem desafios, conteúdos e também oportunidades de negócio, viu? Não dá para perder, não fica de fora dessa. Um abraço e participe!